Caxias do Sul, na Mercopar. 2 horas e 41 minutos, a Associação dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul divulgou uma nota repudiando o uso por membros do Ministério Público, nas varas do júri de Porto Alegre, do Sistema de Consultas Integradas, que é aquele sistema para obter informações que são usadas nas investigações criminais, por exemplo. E esses dados, segundo a nota, estariam sendo utilizados pelo Ministério Público para saber sobre a vida pregressa de jurados escolhidos para o Conselho de Sentença. Por isso, a gente conversa agora com o presidente da ACRIERTS, Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul, César Pérez. Boa tarde. Boa tarde, Stauce. Boa tarde aos ouvintes da Gaúcha. Boa tarde especial aos colegas criminalistas que nos ouvem. De fato, nós, vou repetir a expressão que se usou na nota, ficamos estarecidos quando tomamos conhecimento desse fato. E a razão, e há várias razões para isso, a principal delas é porque esse sistema, o Consultas Integradas, não foi criado para investigar pessoas, cidadãos em geral, foi criado para investigar suspeitos de crimes. Isso está lá, previsto na Portaria 101, 2008. E não para que se transforme em um Estado brasileiro, em um Estado gendarme, policial, em que as pessoas possam ser investigadas, ter suas vidas devassadas por órgãos do poder público, especialmente pessoas, as pessoas que estão cumprindo com suas obrigações, como é o caso dos jurados, quando os pais não pedem qualquer tipo de suspeita, esse uso das senhas dos consultas integradas não pode, e nem a lei permite, nem poderia permitir, e menos ainda da Constituição, ser utilizado de forma, ao favor da discricionalidade do Ministério Público, e aspectos de conveniência e oportunidade. Só que usa, o Estado somente está autorizado a violar, a invadir a intimidade das pessoas em situações específicas, em que são suspeitos de determinados crimes, e crimes graves, não são quaisquer crimes, de sorte que, a par disso, juntamente com isso, além dessa agressão, na nossa opinião, ao jurado, à intimidade dos jurados, porque pergunte ao jurado, se o jurado se aceitaria, incluído na sua função, o jurado do ONU, de ter arapongado pelos agentes do Ministério Público, evidentemente, que nem todos iriam aceitar isso. Presidente, por evidente, de que forma a associação ficou sabendo, presidente, que forma a associação ficou sabendo, que provas tem, e quem estaria fazendo o uso indevido dessas informações? Nós já tínhamos vários indícios disso, em várias situações nas quais surgiram informações fornecidas por promotores na hora da recusa dos jurados, porque, como os ouvintes, que talvez alguns não saibam, mas os criminalistas todos sabem, no júri se pode recusar até presurados, uma recusa desmotivada, e se via ali que os promotores faziam algumas considerações que nos deixavam intrigados, como é que a gente sabe dessas informações que não contam aqui, nessa fichinha que nos é entregue, né? Isso na vara do júri de Porto Alegre. Na vara do júri de Porto Alegre. Agora tivemos um caso concreto. Ou seja, pelo que eu entendi, o Ministério Público estaria com informações já privilegiadas anteriormente, sabendo a vida pregressa daquele jurado, e estaria recusando alguns a partir dessas informações, é isso? Isso, isso. Recusando não somente, tentando recusar o jurado na formação do corpo, do jurado que vai atuar naquele ano todo, como recusando, valendo essas informações privilegiadas na recusa dos júris para a formação do conselho de sentença especificamente na data do julgamento, e mais do que isso, como tem acesso a informações privilegiadas, ainda que não possa recusar todos aqueles que gostariam eventualmente de recusar, podem manipular, por assim dizer, o seu discurso no sentido de que ele vá ao encontro das informações que ele já sabe que calam no jurado. Isso, isso fere a ética no júri no mínimo. Fere a ética e fere a estética do júri. Porque o júri, como qualquer julgamento, no Estado Democrático de Direito, que pauta os princípios constitucionais e os princípios previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, na parte de São José da Costa Rica, paridade de armas, plena defesa, juiz natural, a isonomia, a igualdade que tem que haver entre as partes. O processo é um processo de partes, em que ambas as partes devem gozar dos mesmos direitos e dos mesmos, as mesmas obrigações. E o Ministério Público, com essa situação, coloca aí na minha visão, eu coloco em dúvida todos os julgamentos do júri a partir do momento que houve esse mal vadado acordo entre o governo do Estado com o Ministério Público, informecendo senhas sem controle, porque isso é sem controle, utilizadas não para as finalidades para as quais a portaria criou o sistema. Então, você me perguntava como é que nós tomamos conhecimento disso. Nós temos um caso, inclusive, um mandato de segurança, que é trazido por uma colega, a doutora Luciana Gerro, criminalista, que questiona essa situação e questiona essa situação no Tribunal do Justiça, porque está prestes a fazer um júri, e lá os promotores, alguns promotores da vara do júri, confetam isso, eles não negam isso, eles dizem claramente que tem, eles acreditam que tem esse direito. Bom, presidente, depois da nota, além da nota, qual a medida prática que a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul está tomando, então? Bom, nós estamos acionando a OAB, no sentido de que nos reunamos para discutir de forma concatenada as medidas que devem ser tomadas, levadas ao poder judiciário, para que se possa fazer uma ação conjunta, nesse sentido. Nós ainda não temos bem claro qual será a medida jurídica a ser tomada, temos que estudar, mas evidentemente, eu já estou dizendo para os colegas que não participem de sessões do júri, enquanto as pessoas neguem que ia participar, enquanto essa situação não se decidir. e mais ainda, todos que impedem a avia-força, com o objetivo de levar ao tribunal, ao poder judiciário, discutir sobre a validade dos júris que aconteceram a partir dessas informações que permitiram que o Ministério Público tivesse uma situação desbalanceada em relação à defesa. Tá certo. Presidente... Eu queria dizer ainda, Leandro, que essa questão não se dá nem para dizer que, olha, alguém poderá... mas então não há nada que proíba que o Ministério Público tenha acesso a essas informações. Isso é uma falácia. No direito administrativo não se trabalha assim. No direito administrativo diz que a situação deve ser prevista e permitida em lei, e não proibida. Só pena de se o Ministério Público poder investigar quem quer que seja o seu alvetrio, o seu falante, o seu vizinho da frente é membro do Ministério Público, vai se investigar. Ah, mas alguém poderá dizer também, mas os jurados, os juízes, os jogados, também são investigados, têm a vida pregresso analisada quando fazem concurso. É verdade, mas pelos membros do Poder Judiciário, não pela parte que terão vantagens nas suas causas depois, tendo a partir do acesso a essas informações privilegiadas. É isso, com essas palavras que eu queria concluir. Agradeço. Tá certo. Presidente da Associação dos Criminalistas, advogados aqui do Rio Grande do Sul, César Pérez, obrigado pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. 2 horas e 49 minutos, daqui a pouco a gente vai ter a posição dos promotores do Ministério Público em relação a esta nota de repúdio dos advogados.